E em Rio Preto, as autoridades de saúde se reuniram hoje para discutir sobre a disparada de casos da síndrome respiratória aguda grave em crianças de até 5 anos no HCM. O número de casos é tão grande que tem lotado os leitos de enfermaria e de UTI do Hospital da Criança e Maternidade. A diretoria do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto trata do problema da superlotação dos leitos em reuniões diárias, buscando alternativas para conseguir atender aos pacientes. Hoje, dos 20 leitos de UTI pediátrica pactuados com o SUS, 32 estão ocupados. Na enfermaria, a situação é a mesma. Dos 45 leitos pactuados, 56 estão ocupados. Um esforço interno está sendo realizado pela instituição para dar conta da demanda. Mas, neste momento, as portas do HCM estão fechadas para novas internações. Com isso, os pacientes estão sendo encaminhados para outros hospitais da região.